Atenção, vazamento de gás levou a apreensão aos moradores e atrapalhou os serviços de um hospital. A Record foi até lá. O vazamento de gás causou transtornos na zona norte de Porto Alegre. A avenida Francisco Train, bem frente ao hospital Conceição, teve que ser totalmente bloqueada. Segundo informações repassadas pelo corpo de bombeiros, o vazamento iniciou depois que aquela retroescavadeira usada em uma obra da prefeitura em frente ao hospital Nossa Senhora da Conceição atingiu a tubulação de gás. É gás natural e a gente pode ouvir o barulho do gás saindo pela tubulação. É um barulho muito forte, também há bastante cheiro de gás aqui no ar que está se dispersando. A área foi toda isolada pelo corpo de bombeiros, defesa civil para evitar o risco de explosões. O cheiro forte de gás dominava toda a região. Pacientes e funcionários do hospital, moradores e comerciantes do entorno ficaram apavorados. É um estouro, né? Estouro e saiu aquele monte de gás aí e todo mundo saiu correndo. E o cheiro era bem forte? Muito forte, como está agora. E esse barulho bem alto que mostra que o gás realmente... Estava mais alto ainda. Silvério tem um restaurante bem em frente ao hospital. Ele abandonou o trabalho às pressas. Segundo o comerciante, a obra na rede de esgoto, que teria provocado o vazamento, estava sendo feita há vários dias. Está bem sinalizado, né? Cada pouco tem uma sinalização da passagem do gás. E houve, eu acho, um desleixo ali, um descuido, que houve esse acidente que poderia ter sido catastrófico, né? Muito, mas trágico.